Maria Rita, pergunta boba. Não existe pergunta boba, Maria Rita. Eu defendo isso até o fim. Não existe pergunta boba. Eu aposto que a sua pergunta não é boba, mas que me deixa encafifada. Por que alguém paga dez vezes mais caro num ovo de Páscoa que numa barra de chocolate se o produto é o mesmo? Eu já pensei de um jeito bem parecido com você, mas agora eu chego à conclusão que não é bem assim. Primeira coisa, que ovo de Páscoa tem um simbolismo. A Páscoa vem da religião cristã, então mesmo pra quem não é cristão, mas tem alguma afeição ao coelho da Páscoa, pra deixar as crianças felizes e tudo mais, o ovo de Páscoa ele simboliza uma coisa diferente, uma barra de chocolate simplesmente. Então por aí já você vê que são duas coisas diferentes. Mas aqui no Manual do Mundo a gente gosta muito de indústria. Eu gosto muito de pensar como as coisas são fabricadas, como é que rola essa relação de custo-benefício entre as coisas, como é que você pode fabricar coisas aos milhões mantendo a qualidade e o preço baixo ao mesmo tempo. E aí o ovo de Páscoa tem vários problemas em relação a barra de chocolate. Então imagina que isso aqui é a barra e isso aqui é o ovo, tá? Primeira coisa que você vai perceber é que apesar de ter o mesmo peso em chocolate, o ovo é oco, então ele ocupa um volume muito maior. E o primeiro problema disso é no transporte. Enquanto num caminhão, sei lá, vou chutar o número, tá? Você conseguiria colocar dez mil barrinhas de chocolate dessa aqui, você vai colocar só quinhentos ovos de Páscoa desse aqui. Esse volume também vai causar um problema na embalagem. A embalagem desse chocolatinho aqui é simples. Quantos centímetros quadrados de plástico você gasta nessa? Nessa aqui é praticamente um lençol aquele plástico que você tira do ovo de Páscoa. Ele ainda tem aquela fitinha e tem papel alumínio por dentro, isso quando não tem um brinquedo que vem dentro que também é embalado. Terceira coisa é que o ovo de Páscoa, ele é frágil. Se você der uma dedada no ovo de Páscoa, ele fura. Então é muito mais difícil de transportar. E o quarto motivo é a armazenagem. Já que isso aqui é muito maior, você vai gastar muito mais espaço pra armazenar e armazém cê paga por metro quadrado ou metro cúbico, não tem jeito. Vai ser muito mais caro a armazenar esse do que esse. Então no fim das contas, mesmo que o ovo da Páscoa não tivesse sentido simbólico nenhum, ele necessariamente vai ser mais caro no fim das contas porque tem vários motivos pra isso.